Aí eu até deixei aqui, ó, meu suquinho, esse suquinho aqui é de chá de hibisco com acerola. E aqui, ó, é sempre no congelador, é aquilo que eu te ensino, né? Você vai fazer e vai congelar. E como você economiza fazendo isso? Uai, a luz que você não vai ter que bater suco todo dia, né? A economia daquelas frutas que ia jogar fora porque perderam na geladeira. Porque quantas vezes você jogou comida fora porque você não se planejou direito? Eu sei, gente, não precisa se sentir culpada. Eu tô aqui pra poder te ajudar nisso. Eu também já joguei comida fora, né? Todo mundo já passou por isso na vida. Mas graças a Deus eu tenho um programa completo que te ensina o passo a passo, tá tudo pronto. Eu fiz o caminho. E eu quebrei a cara, eu chorei, eu me frustrei. Mas você não precisa mais quebrar a cara, chorar, se frustrar, ficar ali batendo cabeça todo dia. Você pode viver uma vida mais leve. Porque eu tô aqui com o caminho pronto te ensinando. Então tudo que eu venho trazer, tudo que eu venho falar aqui pra você é pra facilitar a sua vida na cozinha. Mas obviamente isso impacta diretamente no orçamento da família. Porque o dinheiro que você vai economizar com luz, com gás, com os alimentos que você não vai mais jogar no lixo, você vai ter dinheiro pra fazer, investir num curso, pra fazer um inglês que você nunca teve.